No vídeo de hoje, a gente vai dar uma olhada na última entrega do curso. Essa entrega não tem nada de muito novo, radicalmente diferente, ela é bem parecida com o que a gente andava fazendo nas últimas listas, com aquele exercício que a gente fez de novo, de novo, com novas arquiteturas, de pegar o dataset de avaliações de produtos do B2W e tentar prever a partir da avaliação que o usuário escreveu se ele recomenda ou não recomenda o produto. Provavelmente a principal diferença dessa vez é que em vez de estar tentando fazer uma classificação binária, se recomenda ou não recomenda, agora vai ser categórica. A gente vai estar usando a coluna Overall Rating, que vai de 0 a 5, então você pode pensar como se fosse de 0 a 5 estrelas, a nota que ele deu para o produto, para o serviço e tudo mais. E a gente vai estar tentando prever agora essa categoria, em qual categoria o usuário avaliou o produto a partir da avaliação que ele escreveu. Beleza, aqui tem o enunciado no PDF que a gente vai disponibilizar para vocês, depois vocês podem ler com mais calma. A gente parte aqui um pouco da motivação, aí faz uma recapitulação aqui com um pouco dos preliminares. Bom, para processamento dos dados não tem nada de muito diferente do que a gente tinha feito antes. Filtrar qualquer valor muito esquisito que tem ali, valores faltando, valores não numéricos numa coluna numérica, o de sempre. Aí em seguida vocês vão partilhar os dados, vocês podem... O que a gente está sugerindo aqui é partilhar em treinamento, teste 75, 25%, mas vocês podem partilhar como vocês quiserem, vocês podem inclusive incluir ali um site de validação, se vocês tiverem interesse. E quanto ao Embedding, a codificação da avaliação, vocês podem usar qualquer uma das ferramentas e embeddings que a gente apresentou para vocês ao longo do curso. Então, vocês podem usar o Word2Vec, pode usar o Word2Vec que vocês treinaram, pode usar alguns dos pacotes do New, que a gente usou em uma das listas passadas, ou podem definir a sua própria camada de embedding e treinar junto do modelo. Isso fica a cargo de vocês. Uma outra característica importante desse exercício, é que a gente também quer que vocês treinem em quatro redes, ou seja, basicamente quatro experimentos. E uma delas vai ser uma... A gente quer que vocês usem uma LSTM unidirecional, outra uma LSTM bidirecional, outra uma GRU bidirecional, e por fim uma GRU bidirecional. Então, quatro experimentos. Uma vez que vocês tenham explorado um pouco o espaço de parâmetros, escolhido ali os hiperparâmetros que vão... que maximizam aí a performance do modelo de vocês, para vocês conseguirem chegar em uma performance aceitável, a gente vai querer que vocês, por fim, consolidem os resultados de vocês em uma tabela, que vai constar só a curaça de teste no conjunto... a curaça do conjunto de teste, né? Vocês separaram. Para cada um desses quatro experimentos. Então, é isso. Não tem nada de muito complicado de outro mundo nessa entrega. Vocês vão só ter que entregar esse arquivo CSV, a tabela no formato CSV. A gente vai disponibilizar para vocês aí a tabela de modos, para vocês só completarem as colunas. E é basicamente isso a entrega, né? Nesse exercício, a gente quer mais que vocês reutilizem um pouco de tudo que vocês viram no curso e dando uma variada um pouco naquele exercício que a gente fez originalmente. É sempre bom e importante dar uma... explorada no espaço de hiperparâmetros para que seu modelo performe bem, né? Para que você escolheu os parâmetros mal ou se você só pegar o primeiro ponto que você escolheu, pode ser que seu modelo tenha uma performance abaixo do que ele poderia ter, né? Mas a gente ainda não está muito preocupado com esse tipo de questão ainda nesse curso, né? A gente quer explorar isso um pouco mais no curso seguinte. Então, se seu modelo estiver overfitando um pouco ou, desculpe, em português, se ele estiver com um pouco de sobreajuste ou subajuste, tudo bem. Não é o nosso objetivo nessa entrega. É importante sempre, né? Ter um pouco de atenção nisso. No mundo real, nunca vai ter de... Ah, não, tudo bem. Está sobreajustando e não importa. Não, sempre vai importar, né? Mas aqui isso não é... Isso não é o foco do exercício. A gente quer mais que vocês... realizem essa entrega para consolidar novamente o que vocês aprenderam ao longo do curso e poderem entregar para a gente essa tabela com a comparação entre esses diferentes modelos que vocês treinaram. E aí Tchau, tchau.